Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, eu quero aqui hoje fazer uso da palavra para que possamos, como aqui já falou o vereador Maxwell Weiss, a questão do Conselho de Segurança Pública da nossa cidade. O momento que a gente vai ter a oportunidade ímpar de ter aqui o secretário estadual de segurança pública, no momento onde nós estamos, é claro e evidente a questão da fragilidade da segurança pública em nosso estado, mas eu não posso deixar aqui também de retratar e de falar que quando eu estive na Secretaria Estadual de Segurança Pública, nós tivemos uma grande receptividade, encontro esse marcado pelo deputado Jânio Mendes, através do vereador Manel Francisco, e fomos muito bem recebidos pelo secretário, e o secretário, aquilo que ele falou em relação a tomar atitude sobre o ex-comandante aqui da cidade, ele realmente tomou, e pelo menos hoje temos um comandante que tem a possibilidade e a facilidade de conversarmos com ele. Temos que reivindicar, temos que cobrar aqui algumas questões da segurança pública, mas isso é um começo, pelo menos ele está vindo aqui para empossar esse conselho tão importante. Eu quero também parabenizar aqui o desembargador Najib Salabi Filho, que deu uma liminar liberando, obrigando o nosso, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, fornecer o medicamento conhecido como pílula do câncer, fosfoetanolamina sintética, que é um medicamento em estudo para pacientes terminais. Então, esse desembargador, o doutor Najib, ele concedeu a liminar, concedendo a possibilidade, dando a ordem judicial para que a Secretaria Estadual de Saúde seja obrigada a fornecer esses medicamentos. Então, senhor presidente, era o que eu queria falar e também dizer que eu tenho certeza que na próxima terça-feira, na próxima sessão, algumas informações que já estão rodando pela internet, essa sessão vai ser muito animada, vai ser muito discutida e vai, com certeza, entrar para a história do município de Macaé a próxima sessão de terça-feira, dia 29 de março, se não me engano, vai ser um dia histórico para o município de Macaé. Muito obrigado.